Com vocês, Júnior Maranhão ao vivo! Segura só, Zá! Agora é esse pra do sol! O amor quando chega, bate na porta e quer entrar O amor quando vem, traz o ar, bem gostoso pra se respirar É um frio na varilha, uma voz que não quer calar O amor que me faz feliz demais O amor, ah, o amor, o amor que me faz feliz demais O amor, ah, o amor E essa é a expressão entre os carreteiros! Alô, Clebinho Carreteiro O amor quando chega, bate na porta e quer entrar O amor quando chega, traz o ar, bem gostoso Daqui a pouquinho tem a música, só entre o eterno, Rafinha É um frio na barriga, uma voz que não quer calar O amor, ah, o amor, o amor, o amor O amor que me faz feliz demais O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor 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 E essa aqui já somente é o eterno, rapinha, viu? Pra senhora! E essa aqui já somente é o eterno, rapinha, viu? Me machucando, me matando, é tanta que não dá pra controlar Entro no meu quarto e me abraço ao travesseiro De luz que a gente vai te amar E quando me dou cor e você não está aqui As lágrimas começam a rolar Eu entro no meu quarto e me abraço ao travesseiro De luz que a gente vai te amar Daí a noite, amanhece A resposta que eu quero não é Me perdoa, amor Eu prometo que não é E aí E quando me dou cor e você não está E você não está aqui As lágrimas começam a voltar E dá uma pano de pó Dentro do meu coração Eu tenho medo de não me aceitar Ô Bruninha! Fica em noite A resposta que eu quero não é Me perdoa Eu tenho medo que não me erra Fica em noite Amanhece A resposta que eu quero não é Me perdoa Não é boa Eu prometo que não me erra Tudo que eu quero é você Com o seu coração Você tem que entender Eu sou um homem feliz Esse mundo estando perto de você Eu tenho medo que não me erra Eu tenho medo que não me erra Me perdoa Vou mais um lá Vai sentar E se quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser E ser eu Médico Esse cara inocente Fala que ele ainda Vai ser o seu Amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou amar no erro Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim Mente pra mim É o que eu gosto Mas você me iluda Eu te adoro Menina indecente E fim de ser carente É desse jeito Eu te provoco Alô, Tau Alô, Raia de B6 A caixa do Bó do Sol E se ajuda Eu me ouvir Oh, eu derrubo nas horas E me conto Faz mentira Só pra me agradar Fala que eu já tô bonito E ainda pensei Quando vai se lutar E se quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser E se ele é É Depois os caras inocentes Fala que ele ainda Vai ser o seu Amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou amar no erro Eu vou amar só perto Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim Menina indecente E fim de ser carente É desse jeito Mente pra mim É, é, é O ano Mas você me ilude Vai, vai, vai Menina indecente E fim de ser carente É desse jeito Mente pra mim É o que eu gosto Mas você me ilude Eu te adoro A indecente E fim de ser carente Ao clube Carretero 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 Numa noite como essa Vinha que se repetir É uma vinda a você Peça aí pro meu parceiro Souza Vida onde te encontrou Olha, irmão, lindo aquele abraço E olha, eu não vou esquecer nunca mais E olha, eu não vou esquecer nunca mais Não, não vai embora E não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não vai embora E não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Numa noite como essa Vinha que se repetir Quero uma pena a você Fique essa noite Vida onde te encontrou Juro que eu vou atrás E olha, eu não vou esquecer nunca mais E olha, eu não vou esquecer nunca mais Não, não vai embora E não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora E não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Na rua onde moro Também mora O meu amor Ela vive em mim coladinho Ou sem ela Eu nada sou Nem que o povo falar É inveja de que quer ter Minha mulher na cama Eu me garanto e pago pra ver Ela diz que me ama Porque na cama Relaxa todo Fazer amor dos dois E pensar pra mim baixo do dedo Não vou deixar ninguém De você partir Não vou deixar ninguém A você de mim E do meu coração Não vou deixar ninguém A você de mim E do meu coração Na rua onde moro Quando mora O meu amor Ela vive em mim coladinho Pois sem ela Eu nada sou Tem que o povo Isso é invés E quem quer ter Minha mulher na cama E do meu coração No amor E do meu coração na cama E do meu coração Não vou deixar ninguém A você de mim E do meu coração Na rua onde moro E no meu coração Não vou deixar ninguém Sem você partir Não vou deixar ninguém Não vou deixar ninguém A você de mim E no meu coração Briga e intriga Segredo que nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza que nós dois Nós não sabia E um dia só iria fazer mal Para o meu coração Sem mim, ouvindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Um dia que é para Bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não me merece Esquece de mim Tá decidindo Comigo é assim Eu vou ser feliz E no seu Vou voltar a viver Pra mim Ai, ó Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu leve Vai chorar Briga sem brigas Segredo que nós dois Não tem mais clima Eu não vim E a culpa não é minha Eu tinha certeza que nós dois Mas não sabia Que o dia só iria fazer mal Para o meu coração Ter vivo e dormindo Mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Por um dia que é para E o dia que é para Está fazendo mal para mim Então parou aqui Então parou aqui Esquece Pedar aqui foi foto Tá decidindo Ouvir Que é assim Eu só acredito que você Vou voltar a viver Se eu te encontrar por aí Se eu te encontrar por aí Amo você Preciso saber Que você Dá o mesmo Se eu te encontrar Não quero falar Não quero falar Em meu coração Assim Obrigado Eu Sei que é difícil Perdoar Esse alguém me Fez sofrer Esse alguém me Fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta De amor Pra mim Só posso dizer adeus Que não eu vou chorar Ô PC Eu te perdi de vez Eu não vou lá gritar Eu vou correr Não posso dizer adeus Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou lá gritar Eu vou correr Reconquistar o teu amor Não vou poder dizer Que dessa vez Vai ser Sem dor Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou lá gritar Eu vou correr Eu não vou lá gritar Posso dizer adeus Que não eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou lá gritar Eu vou correr Eu não vou lá gritar Dentro desse quarto Sozinho eu gosto de cara Imaginava se o céu Pensou em mim E quando me deixou aqui Um ai, quinze da manhã Esperando amanhecer Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Pocos e lembranças 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 Dentro desse quarto Sozinho eu gosto de ir Imaginava se o céu Pensou em mim E quando me deixou aqui Um ai, quinze da manhã Mandeu isso pensando em ti Esperando amanhecer Que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Música Música Tchau, tchau. Tem mais uma. Se é amor, não sei, mas arranco meu sorriso. É amor, não sei, mas... Vem pra me amar, vou te vijar, fazer amor. E se isso tudo vai durar, eu não sei. Toda a minha vida por você procurei, eu nunca te perdi, mas eu te encontrei. É Tiago muito lindo, deixa comigo ser Tiago muito lindo. Pra sair de casa sem você não é cedo. É Tiago muito lindo, deixa comigo ser Tiago muito lindo. Se é amor, não sei, mas arranco meu sorriso. É amor, não sei, mas me levou para riso. Vem pra me amar, vou te vijar, fazer amor. E se isso tudo vai durar, eu não sei. Tem mais uma, senhor. Tento ser só seu amigo e não sei nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar? Tá calmo, fica do pedacinho, passou a cor que não poder. Beijada, e se um dia você me chamar, conversar em baixo, tomar na noite. Beijada, e se um dia você me chamar, me chamar em baixo, tomar na noite. Beijada, e se um dia você me chamar em baixo, me chamar em baixo, me chamar em baixo. É esse dia aí, é justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, não sou amizade me esqueça. E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E é de ser seu amigo e não sei lá É meu filho lá Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão Que não poder te levar Pra cá Ficar tão perto assim A sua mão que não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar em página do lado ali E me contar que se é a página do outro É esse dia aí É justamente esse dia E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E quando você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E quando você me disser Oh, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E quando você me disser Oh, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Já estamos misturando as meias Dividindo o peso, ela é dó No meu guarda-roupa em sua gaveta Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói Matador de barata Se você já tem pra copiar A minha história O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Tuas coladas, gente Colendo no quintal Eu quero nós dois bem juntinho Bengala e crochê Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Ouve seu bundinho Café cruzando os colas da gente Os altos e baixo Quero nós dois bem juntinho Quero nós dois bem juntinho Vem, garra e crochê Até o final Até o final Eu e você Já estamos misturando as meias E o dia de novo O meu guarda-roupa em sua gaveta O meu banheiro já tem maquiagem e patô Só quando você me abraça assustada Eu sou seu herói Matador de barata E depois de tudo A gente vai acordar E nada Se você já tem a volta Na minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Ouve seu bundinho Café cruzando os colas da gente Morrendo no quintal Os altos e baixo Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar nele Vem, garra e crochê Vai, vai, vai Eu e você Eu quero acordar do seu lado Ouve seu bundinho A rocha linda Canagê Os altos e baixo Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar firme Os bailinhos, bengalho e crochê Até o final Eu e você Júlio, o anel vivo Alô, a Cássio, a produção Eu tô ouvindo No bar de tal, vá Alô, Fabinho, a rainha de mecei Mais uma A NBC O meu namorado tá chamando Tô aqui na frente, viu Esse é o namorado da rainha de mecei Que eu posso pensar E final Tenho coragem de mais força Mas não Tenho certeza Sendo paz Perder Eu gosto É Porque vira seus olhos Alguém me transcendha seus paul Além de arrancar sua boca Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só uma ideia boa, é só uma ideia boa Tudo bem, é pra você me usar o que é que tem E você não me ama Tudo bem, a que tá com você fico bem Mas eu vou, mas eu sou o amor dessa cama Mas eu sou a bomba e o pé de bolsa Vai que vai, vai que vai Tenho coragem de mim, eu sou o pagode Sempre na saída pode perder Eu posso ter do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho E você percorre com a sua boca É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem, é pra você me usar o que é que tem Posso não ser o amor dessa vida Tudo bem, é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Mas eu sou o amor dessa cama Mas eu sou o amor dessa cama Eu sou o amor dessa cama Tudo bem, eu sou o amor dessa cama Eu sou o amor passer alimentação É S Produções gravando tudo ao vivo Tem rolado aí Poxa vida Só sobrou ser batalha na canquia E os meus olhos em meio de espelho Não foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa amor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o meu dinheiro Sem dinheiro pra beber E eu tô na vida E eu tô salvado Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na vida E eu tô salvado Pego pessoa que não tem o tom Puxa vida Só sobrou ser batalha na canquia E os meus olhos em meio de espelho Nunca foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é noite ou se é noite ou se é dia Lembre um dia Eu não sei eu não tenho tanta amor Ai demais colher todo o sabor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o meu dinheiro Tem dinheiro pra beber E eu tô só fora Tem dinheiro pra beber Como eu ouvi esquecer É o dano da minha E eu tô só fora E a culpa é sua e não tem dó Alô, Keiru e Bruno Vizanete Aquele abraço, ô! Ô, nossa, vem pra Clevinho e Messinho aí E os carreteiros, viu? Esse bicho tá com nequinha Tá com nequinha, né, irmão? Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso, Deus, eu errei Eu tenho medo De voltar E fez sofrer demais A salhada eu fico novo Por isso, Deus, eu fiz E me enganar Você de novo Te amo, mas viva Por isso, não quero te ouvir e nem te olhar Melhor, melhor Melhor contigo Melhor contigo Com o misto amor Não posso voltar Eu me livre de amar Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais E me fez sofrer demais E me fez sofrer demais E me fez sofrer demais Por isso, Deus, eu me fez sofrer demais Por isso, não quero te ouvir e nem te olhar Melhor, melhor mantido Melhor contigo Melhor, com o misto amor Não posso voltar Eu me livre e te amar Mas eu te amo Se inscreva no canal 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 E não tem jeito 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 E não tem jeito